estou arrependido o que ele acha do Edenilson e qual é o segredo que ele revelou eu estou falando de um dos maiores dirigentes da história do futebol brasileiro, ele ganhou o mundo com o Internacional, foi campeão da Libertadores, depois bicampeão estou falando do presidente Fernando Carvalho exatamente, que teve grandes momentos no Inter em 2006 e também na temporada de 2010 só não foi campeão brasileiro por um episódio que a gente vai falar aqui e que tem a ver sobre esse arrependimento dele, antes de trazer todos esses destaques que eu tive o prazer de fazer esse conteúdo com meu colega Marco Antônio Pereira, meu colega de outro canal, o É Nosso ou É Deles lá você pode conferir a entrevista do Fernando Carvalho na íntegra várias coisas legais aliás, o Fernando Carvalho está na ativa ele está com 70 anos está um guri, trabalhando no mercado como nunca trabalhando bastante com essa questão da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol está prestes a assumir o comando de um time, um time grande então o Fernando Carvalho está na ativa e é muito legal conversar com ele porque ele sabe muito de futebol o Fernando Carvalho não parou no tempo continua muito, muito, muito sabedor inclusive ele tem um curso de gestão de futebol que o D'Alessandro já fez o Grafite já fez, o Caio já fez o Fred, ex-atacante do Fluminense aliás, vou trazer aqui já agora o Fernando Carvalho tentou contratar o Grafite antes do Grêmio só que o Grafite, atacante, acabou indo para o Grêmio quando estava no Santa Cruz de Recife e o Fred, atacante também do Fluminense o Carvalho tentou contratar mas estava muito caro e não conseguiu e ele disse que sempre o primeiro jogador o primeiro jogador que ele tentou contratar na gestão dele lá, ainda em 2002 quando o time lutava contra o rebaixamento naquela vitória épica contra o Paissandu o primeiro jogador que ele tentou contratar sabe quem é que foi? é o destino, né? Gabiru, Adriano Gabiru que depois veio para o Inter ali perto de 2006 e aí a gente sabe que é o autor do gol mais importante fiz um pensamento aqui, mas é, né? é o autor do gol mais importante da história do Internacional o gol da vitória contra o Barcelona que deu o título mundial para o Inter estou arrependido Edenilson e o segredo revelado vamos falar disso, mas antes o servição para você Ludwig, empresa de bom princípio bolas artesanais entre em contato com eles é outra sensação jogar futebol e vôlei com as bolas deles é incrível, gente eu jogo muito vôlei com a minha filha é outra realidade investimentos tudo para tomada de decisão no mundo dos negócios quer ficar tranquilo quer ficar sabedor do que você está fazendo fala com o pessoal da EA Investimentos para os teus negócios para os teus investimentos uma equipe preparada e credenciada arquiteto Anderson Alves transformando sonhos em realidades dá uma olhadinha lá no Instagram dele você vai gostar muito dessas obras laboratório do pé tudo para o seu caminhar 40% de desconto nesta Copa do Mundo para fazer a tua avaliação beleza? ó tira as dores do joelho do tornozelo do pé é muito bom menos gente como eu falei para vocês todo sábado vai ao ar dentro do canal é nosso ou é deles uma entrevista que é dentro de um de um quadro de um podcast chamado Papo de Bola que eu e o Marco Antônio Pereira o Marcão que trabalhou anos na Rádio Gaúcha na Guaíba na Band fazemos apresentamos desta vez a gente entrevistou o presidente do Inter Fernando Carvalho se chamando de presidente porque quem foi presidente não perde nunca essa liturgia esse cargo o Fernando Carvalho falou uma coisa muito interessante sobre o Edenilson perguntei para ele acho que até foi o Marcão na verdade sobre o Edenilson o presidente o que o senhor faria se fosse presidente ele disse o seguinte ele sabe que o Edenilson tem um desgaste com a torcida tem um desgaste dentro do próprio clube pela história que ele carrega sem títulos ele não é o principal culpado disso mas o Fernando Carvalho tentaria segurar o Edenilson entende que no futebol brasileiro vai ser muito difícil achar um segundo volante como o Edenilson a questão é que o Edenilson tem que jogar na posição dele não sendo o grande protagonista da equipe ele tem que ser o segundo volante o terceiro homem de meio campo Fernando Carvalho tentaria a permanência do Edenilson até a gente perguntou sobre a relação dele com o Alessandro Barcelos que é o presidente atual ele disse que não conhece pessoalmente nunca teve esse conhecimento ambos se respeitam obviamente mas não tem afinidade e intimidade por exemplo para chegar lá na sala do presidente Barcelos eu sou o Carvalho aqui me conhece faz isso aqui vou te dar essa sugestão como amigo mas eles não tem essa intimidade essa relação política são de outros grupos políticos em relação ao ao segredo ao segredo eu ia falar do que ele está arrependido eu vou deixar por último o segredo são dois segredos que eu acho bem legais que o Fernando Carvalho ele ele compartilhou nessa entrevista que eu convido vocês a assistir na íntegra no canal é nosso é deles tá dentro do do quadro lei papo de bola o Carvalho falou o seguinte para ter um time vencedor tu tem que manter 60% do vestiário de uma temporada para outra e ele disse que o Inter está fazendo isso o Inter vai trocar de temporada 22 para 23 vai manter aí boa parte do vestiário vai manter o técnico vai manter algumas figuras importantes de destaque como Keyler Vitão Depena Pedro Henrique Wanderson e vai chegar preparado ele disse que é preciso respeitar a memória do vestiário porque quando se perde a memória do vestiário se perdem as referências ah mas pô o que a gente fez no ano passado quem era o nosso capitão lembra que aconteceu o Inter vai carregar essa memória e claro que precisa de novos ares mas o Carvalho disse olha a receita para um time campeão é manter a memória do vestiário não pode limpar tudo e também não pode deixar como está o Carvalho até lembra olha a gente foi campeão em 2010 com o Internacional na Libertadores com vários jogadores de 2006 o Renan o Bolívar o Tinga só que tinham outros jogadores surgindo como o Tyson por exemplo tinha o Walter então eram jogadores que estavam ali jovens mas também o Juliano misturado o próprio Alessandro que chegou depois misturados com essa geração antiga então ele fala tem que manter 60% da memória do vestiário para ter um time campeão para dar sequência outro segredo que ele revelou e que eu acho muito importante ele fala que é o seguinte perguntado sobre isso Carvalho por que o Inter foi campeão mundial qual foi o segredo do Inter ser campeão mundial ele fala o seguinte a gente aprendeu muito no reverso você aprende muito na derrota eu aprendi muito lá quando a gente estava para cair palavras dele contra o Paysandu em 2002 a gente conseguiu segurar o time a gente criou uma casca gigante quando a gente não conseguiu ser campeão brasileiro em 2005 por uma questão muito de arbitragem lembra que teve a máfia do apito os jogos tiveram que ser jogados de novo o Inter acabou perdendo a partida para o Corinthians num erro de arbitragem naquele pênalti no Tinga que o juiz não deu que depois o juiz voltou atrás numa entrevista e concordou que foi pênalti mas já tinha acabado o jogo então 2005 foi um ano que ensinou muito muito para o Carvalho e ele fala a gente não pode esquecer as derrotas é preciso perder muito para poder ganhar de forma grandiosa e é verdade o Inter depois de perder o brasileiro em 2005 foi campeão do mundo Magu.bet é a casa de apostas que mais cresce no Brasil e ela claro está junto do Papo de Bola que eu conversei com o Fernando Carvalho e o Marcão no nosso canal é nosso depois tu vai lá e te inscreve segue ó tô careca de saber que é pra tu seguir meu canal também vamos juntos construir os conteúdos aqui agradeço demais a companhia de vocês o que o Fernando Carvalho tá arrependido se eu pudesse voltar atrás eu não faria igual você tá pensando que é o ano de 2016 que o Pífero chamou o Carvalho pra SWAT colorada pra tentar resgatar o Inter do rebaixamento não o Carvalho disse que faria igual se eu fosse chamado de novo pelo Pífero meu grande companheiro amigo eu voltaria lá pra tentar ajudar o Inter a não cair não deu certo mas o Carvalho disse que era colorado é colorado e faria isso pelo Inter e fará pelo Inter sempre que for chamado nessas condições de tentar ajudar o Inter ele não se arrepende disso então o que ele tá arrependido ele tá arrependido de ser o presidente do DVD o homem do DVD como ficou muito conhecido até aliás o próprio Carvalho falou que esses dias foi a Curitiba e um taxista olhou pra ele o senhor não é aquele dirigente do DVD do Inter pois é ficou muito colado nisso o presidente Fernando Carvalho além dos títulos obviamente o que aconteceu lá em 2005 o Inter foi prejudicado muito prejudicado pela arbitragem já falamos aqui do lance do Tinga que sofreu o pênalti do Fábio Costa o Giz não deu ainda tinha a máfia do Apito que fez o Corinthians jogar outros jogos novamente e aí ele pôde recuperar jogos que ele tinha perdido e depois ficou muito desgastada essa relação do Inter com o Corinthians em 2009 o Inter perdeu a Copa do Brasil para o Corinthians e o Inter entendeu ali que o Corinthians só chegou na final por causa de erros de arbitragem inclusive com erros na própria final contra o Internacional e aí o presidente Carvalho muito irritado cabeça quente fez um DVD que na época era uma coisa moderna antes se mandou um pendrive se mandou um arquivo na Nufre fez um DVD e mandou para a CBF dizendo olha o Corinthians é ajudado pela CBF pela arbitragem tá errado isso aí e aí os corintianos caíram em cima do Carvalho falaram põe no DVD põe no DVD a gente foi roubado põe no DVD até hoje se fala isso até teve um narrador aí que eu acho ele demais ele acabou usando esse termo põe no DVD inclusive a contratação do Yuri Alberto o Corinthians brincou com a questão do DVD contratou o Yuri Alberto uma figura do Inter que até o Inter estava interessado de novo em trazê-lo o Corinthians contratou e botou lá uma brincadeira no DVD então se criou muito essa rixa e o Carvalho falou isso olha se eu pudesse voltar atrás eu não teria feito isso porque eu agi de uma maneira cabeça quente coloquei em xeque arbitragem o Carvalho não tinha provas que alguém teria roubado ele só ele mostrou um DVD com erros de arbitragem e ele fala que ele colocou em condição alguns hábitos que podiam ter errado porque eram ruins mesmo ou não tiveram tecnicamente um dia bom então o Carvalho disse que ali ele entendeu que passou um pouco do limite e claro ficou marcado por isso ele falou que depois ali em 2009 os corintianos ficaram muito bravos ficaram muito chateados com ele e eles descobriram não sei como o Carvalho mesmo fala descobriram o telefone do Fernando Carvalho e começaram a ligar para o presidente do Inter mas ligar direto e assim não era naquela época não tinha WhatsApp era ligação SMS dele ligar dele ligar dele ligar para o presidente Fernando Carvalho ele teve que trocar de número porque não tinha como aguentar imagina o tamanho da torcida do Corinthians uma das maiores do Brasil imagina os corintianos a fiel todo mundo estou ligando para o Carvalho porque imagina alguém lá do Corinthians pode ter conseguido o telefone ter passado para alguém com já a instrução olha vamos para cima do presidente começaram a incomodar ele tanto não tinha sossego ele estava trabalhando telefone tocando telefone tocando ele teve que trocar de telefone e eram os corintianos ele atendia oh e aí mano aqui é o Corinthians não sei o que falando do DVD então o Fernando Carvalho disse que voltaria atrás estou arrependido não faria o episódio do DVD novamente gente muito obrigado pela participação de vocês eu quis adiantar algumas coisas aqui alguns tópicos dessa entrevista está maravilhosa é para você que é colorado gosta muito do Carvalho está uma entrevista legal porque ele fala muito do lado pessoal dele também fala muito do futebol atual então convido você a assistir no canal é nosso é deles mas antes de sair daqui te inscreve tá bom te inscreve valeu abraço obrigado obrigado